Olá Brasil, olá Los Angeles, Gisele Claudina, sua repórter Hollywood, está aqui no coração de Kobe City para mais um Miss Brazil LA 2015, 2015, que promete muitas emoções. Quem será a nova Miss Brazil? Quem vai concorrer a coroa hoje e vai ganhar o título e concorrer a final lá em Nova York, hein gente? As meninas estão lindíssimas, o Red Carpet está pegando fogo e eu já vou entrar que a festa vai começar agora, então fica com a gente que o concurso esse ano está maravilhoso. Um beijo!